Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. A receita de hoje é dessa deliciosa torta de frango feita no liquidificador. Olha que linda que ela fica! Uma delícia! Se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações quando tiver novos vídeos, compartilhe com seus amigos. Vamos ao vídeo! Vamos aos ingredientes da nossa torta de frango. Eu vou utilizar duas colheres de sopa de azeite, quem não gostar pode usar óleo, meia cebola média picada, 700 gramas de frango, o meu já está desfiado, mas vocês podem comprar o peito de frango e desfiar, eu compro assim desse jeito. Dois tomates picados, uma lata de milho, uma colher de café de pimenta do reino, meia cenoura ralada, 4 colheres de sopa de azeitona, chimichurri, aqui eu estou usando uma colher de sobremesa, salsinha e cebolinha a gosto, uma latinha de molho de tomate e um sachê de caldo de galinha. Agora vamos levar os nossos ingredientes ao fogo para fazer o refogado. Aqui eu já coloquei o nosso azeite e a cebola para refogar, vamos deixar dar uma refogadinha. Ó, já demos uma refogadinha na nossa cebola, agora vamos acrescentar os tomates. Vamos dar uma refogadinha aqui, agora nos tomates, junto com a cebola e o azeite. Na sequência eu vou pôr a cenoura. Vamos dar uma mexidinha. Vamos deixar dar uma refogadinha. Vamos colocar também o milho agora. Vamos deixar aqui fazer um refogado. Deixar dar uma refogadinha. E a gente daqui a pouco acrescenta o frango. Olha, demos uma refogadinha e agora vamos acrescentar o nosso frango. Vamos misturar aqui. Vamos misturar agora. Agora aqui eu vou acrescentar azeitona, chimichurri, pimenta do reino, caldo de galinha e o extrato de tomate. Por último, eu coloco a salsinha cebolinha. Vamos mexer aqui para misturar todos os ingredientes do nosso recheio. Vamos misturar aqui. Agora vamos deixar o nosso frango tampadinho aqui na panela para ele poder cozinhar um pouco. E nós já voltamos para mostrar como que fica. Aqui está nosso recheio. Aqui está nosso recheio pronto. Aqui está nosso recheio pronto. Olha que lindo que ele fica. Agora nós vamos colocar a salsinha e a cebolinha. E agora é só a gente deixar ele esfriar. Por enquanto, a gente vai fazer a massa. Vamos aos ingredientes da nossa massa. Nós vamos utilizar duas xícaras de leite, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de amido de milho, quatro ovos, uma colher de sopa de fermento, meia xícara de óleo, uma colher de café de sal. E aqui eu estou utilizando queijo ralado para jogar por cima para ficar douradinho, mas é opcional. Quem não gosta não precisa colocar. Vamos agora utilizar o liquidificador. Todos os nossos ingredientes nós vamos bater no liquidificador da nossa massa. Os ovos, o óleo, agora vamos colocar o amido, a farinha de trigo, o sal. E vamos deixar por último o leite. Fica mais fácil para bater. Vamos bater todos esses ingredientes. Depois de batido a gente acrescenta o fermento, tá? Só para dar uma misturinha. Vamos bater. Agora nós vamos colocar o fermento e vamos dar uma misturadinha. Prontinho. Aqui está nossa massa pronta. Ela fica líquida. Agora nós vamos colocá-la na travessa com o recheio. Já volto para mostrar para vocês. Aqui eu tenho um refratário untado e enfarinhado. Eu estou usando esse refratário de vidro, mas vocês podem usar a forma que vocês tiverem. A gente vai colocar um pouco da massa no fundo do refratário. E vamos vir com o nosso recheio. Vamos espalhar aqui o nosso recheio. Vamos espalhar aqui direitinho, ó. Fica bem recheado. Agora a gente pega o restante da massa e vem por cima. Espalha tudo assim direitinho, ó. E agora nós colocamos por cima o queijo ralado. É opcional, tá? Tem gente que não gosta, aí não tem necessidade de colocar. Eu gosto porque deixa uma cor bem bonita por cima da torta. Agora nós vamos levar a nossa torta para assar. O meu forno está pré-aquecido a 180 graus. Eu volto para mostrar para vocês o tempo que ela ficou assando. Para vocês terem uma ideia do tempo certinho. Aqui está a nossa receita de torta de frango pronta. Olha que linda que ela fica. Ela ficou no forno por 45 minutos. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like para ajudar o canal. E até a nossa próxima receita. Tchau! Tchau!